Sim, os parceiros para que esse projeto acontecesse com sucesso, nós tivemos a parceria do Judiciário, na pessoa do Dr. Celon, do Dr. Bruno, da Secretaria de Ação Social, da Comunidade Cristã, dos Pastores da Cidade e também da Diretoria Independenciária, na pessoa do Cidre. Bom, e é claro, o CONCEP, o Conselho de Pastores, apoiou, mas também algumas igrejas individualmente, como a comunidade da Comunidade Cristã que patrocina, onde os membros do Ministério Reconheceram ficaram hospedados. Sim, nós, diante da demanda que tínhamos, eram 17 pessoas que estariam vindo de Belo Horizonte, somar com o Conselho de Pastores aqui na cidade. Essa distribuição foi feita, a Comunidade Cristã entrou com alojamento, a Secretaria de Ação Social entrou com a parte de alimentação, o Presídio e a Penitenciária abriram as portas, porque conheceu e viu que era de grande importância esse trabalho que somaria com os pastores da cidade que estariam indo lá. Então, realmente, nós podemos dizer que foi um sucesso total. E quem ganha com isso? A Sociedade Patrocinense, onde várias pessoas ali receberam o Evangelho e eu tenho certeza que vai estar integrando nas igrejas da cidade de patrocínio com pessoas transformadas pelo Evangelho, a qual nós acreditamos, que a pessoa só pode mudar de vida através da evangelização a qual está sendo feita ali, esse tempo ali na Penitenciária. Verdade, Sanarelli. Eu louvo a Deus por esse trabalho, por Deus estar abrindo portas aqui nessa cidade. Nós tivemos o apoio do Dr. Serlon, do Dr. Bruno, da administração da Penitenciária, o Major Saulo, o Sidney, que nos deu todo o apoio, toda a diretoria da Penitenciária, os pastores da cidade. Nós temos um trabalho ali na Penitenciária já em torno de seis anos. Tem uma equipe boa que está ali trabalhando ali. Tem o pastor Danilo, o pastor Charles. Temos ali o pastor Roger. Temos o Adenísio, a sua esposa. Tem o pastor Edson, que hoje faz o trabalho ali. Eu já tenho um tempo que eu não estou, mas eu participei ali já por vários anos. Então, eu louvo a Deus por Deus estar movendo águas, movendo os corações em prol daquelas pessoas que estão ali, obviamente cometeram erros, precisam pagar pelos seus erros. Mas eu entendo que uma única forma de mudar o ser humano é de dentro para fora. E através da palavra, através de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos ver aquelas pessoas restauradas e sendo inseridas novamente na sociedade. Então, eu louvo a Deus por aquele trabalho e que nós possamos contar também com as orações da população para que nós possamos seguir com aquele trabalho ali que não é fácil. Mas louvamos a Deus por tudo aquilo que está acontecendo ali.